Pretendemos, periodicamente, estar ouvindo o setor de comércio e serviços, comércio eletrônico, foi feito trabalho nas plataformas digitais para formalização dos importados, já começou a tributação de ICMS e o próximo passo é imposto de importação, mesmo para os com menos de 50 dólares. Essa fala do vice-presidente Geraldo Alckmin, que é a propósito, nesse momento, o presidente em exercício do país, enquanto Lula está na viagem diplomática para a Arábia Saudita, causou muita polêmica nas redes sociais, vindo logo depois das modificações do remessa conforme, que tornou compras do exterior muito mais caras para a população brasileira. O governo agora comunica, através do vice-presidente barra presidente em exercício, o interesse de taxar também as compras que até, muito recentemente, foram isentas do imposto de importação. Essa fala aconteceu essa semana no Fórum Mdic de Comércio e Serviços, o que é, para quem tem toque, uma sigla desgraçada, porque Mdic é o Ministério de Desenvolvimento... Peraí, peraí, peraí aqui ó, Mdic. Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. Mas aí significa que o evento em que Alckmin falou é o Fórum do Ministério de Desenvolvimento de Indústria, Comércio, de Comércios e Serviços, que por si só recebeu a atribuição de FMCS. Que negócio confuso do inferno, mano. Eu pensei que eu estava lendo algo errado aqui. Enfim, na fala não foi debatido quanto isso seria, essa nova tributação de compras de pequeno valor, de abaixo de 50 dólares. No entanto, o valor inverso já tinha anunciado em outubro que esse era o plano do governo e que a taxa seria de 28%. É curioso, a propósito, que isso já era sabido desde outubro, mas só realmente virou uma pauta política sendo debatida nas redes sociais depois do pronunciamento do vice-presidente. A propósito, 28% de tributação em cima dessas compras de pequeno valor, de até 50 dólares, essa matéria fala que o governo estipula que vão ser arrecadados por volta de 2,8 bilhões de reais através dessa nova medida. Só para padrão de comparação, a arrecadação da Receita Federal nesse ano, que ainda não acabou, já ultrapassa 2 trilhões de reais. Isso significa que essa medida representaria 0,1% da arrecadação da Receita para o ano. Ou seja, me parece um desgaste político muito grande para um valor irrisório. Obviamente, como acontece em toda medida impopular do governo, a gente tem pessoas que querem ler tudo, que querem saber os pormenores, querem estudar com atenção para ver se por trás da medida impopular existe uma base econômica sólida para aquela prática, porque afinal de contas nem toda medida pode agradar todo mundo. Beleza. Só que a gente sabe que uma boa parte das pessoas, na realidade, apenas tem uma tendência de defender cegamente qualquer medida do governo que eles apoiaram. Então, uma coisa que eu tenho visto se instalando na internet é a retórica de que o pobre não faz compra na internet. O que me parece um descolamento da realidade. Porque se você conhece pessoas de baixa renda, certamente você sabe que fazer compras pela internet já se tornou uma coisa bastante comum em vários níveis da sociedade. Isso não é uma coisa mais exclusiva da classe média. Inclusive, essa pesquisa recente revelou que 59% de moradores de favela fazem compras online. E a Shopee é um dos sites favoritos dessa galera para comprar essas coisas. Então, essa ideia de que o pobre não faz compra na internet, que parece quase sugerir que o pobre só compra comida, água e assiste novela. Só isso. Só isso que o pobre pode fazer. Parece ir em total contradição com a retórica esquerdista de outrora que se gabava de certos avanços relativos ao poder aquisitivo das pessoas de classe mais baixa. Quando falavam coisas como, por exemplo, agora vai ter pobre no aeroporto, vai ter pobre pegando voo para a Disney, vai ter filho de empregada viajando internacionalmente, fazendo intercâmbio. Existe aquela ideia, a noção, acho que foi o Luigi que cunhou esse termo, do pobre metafórico. As pessoas da internet, eles gostam de falar o que o pobre faz, o que ele não faz, baseado em, não, eu preciso defender o governo. E eu já tenho a visão de que o governo, tudo que ele faz, ajuda os pobres. Então, se essa medida foi feita, obviamente ela deve ajudar os pobres de alguma forma, ou no mínimo, não afeta os pobres. E aí pronto, decidem que, ao contrário das evidências que a gente tem, tanto coisa que a gente percebe no dia a dia, conversando com pessoas, quanto o que as pesquisas revelam. Pessoas de baixa renda compram pela internet e são afetadas por essas coisas. Até pessoas que tipicamente apoiam esse governo, ferrenhamente, se manifestaram contra essa medida. E o Felipe Neto, que é um apoiador do presidente Lula e tipicamente apoia as medidas do governo, se pronunciou a respeito falando o seguinte. É de um burrice sem fim essa decisão do governo em voltar atrás e taxar as compras internacionais abaixo de 50 dólares. Não vai gerar arrecadação relevante, vai munir a oposição, vai prejudicar muito a percepção do povo sobre a gestão, inacreditável a falta de visão sobre comunicação. E o Felipe Neto está comentando de certo. Como eu mencionei, 0,1% da arrecadação do ano. Só pra você ter uma noção, em outubro agora, que acabou de passar, foi arrecadado mais de 200 bilhões de reais. Em outubro. Essa medida imensamente popular que afeta o pobre, como as pesquisas deixam claro. Eu tenho certeza que tem gente pobre que me assiste que é afetada por isso. Pessoas, pequenos comerciantes que compram insumos importados para os seus comércios. Isso afeta essas pessoas. É uma arrogância bizarra dizer categoricamente, como se fosse um dogma, que pobre não compra pela internet. Logo, o pobre não pode ser afetado por isso. A esquerda internética gostava até muito recentemente de ironizar a ideia da classe média de que políticas esquerdistas que busquem algum tipo de redistribuição de renda, a retórica sempre era que os recursos estão concentrados nas mãos de poucos e a ideia é um governo que redistribua isso para as outras camadas. Isso é uma ideia boa, legitimamente. E eles satirizaram pessoas que se opunham a políticas de redistribuição de renda porque diziam, ah, você aí que é classe média está achando que vão taxar o seu CELTEL. Não, não se preocupe. Isso aí, a visão que a gente tem é de taxar grandes fortunas, as grandes empresas. Não vai afetar você. Para de se identificar com o grande capital. O alvo não é você. Só que, na verdade, o que essa gestão já comunicou é que não há planos de taxar grandes fortunas. Bernard Apio, secretário extraordinário para a reforma tributária, já falou em entrevista recente que não há plano de taxar grandes fortunas. Aquelas coisas que eles falaram durante a eleição para convencer você, infelizmente, não é isso que esse governo tem em mente. Eles querem arrecadar 0,1%, cara. E não estão taxando grandes fortunas. Estão taxando você que quer comprar um celular um pouco mais barato porque você é estudante, porque você não tem muita grana, porque você não tem um trabalho que te paga muito. E aí, são dessas pessoas, aparentemente, que merda de decisão é essa, bicho? Puta que pariu. Eu quero salientar esse ponto mais uma vez, porque eu acho que isso é muito importante, para colocar as coisas em perspectiva. Porque na internet, quando a gente debate esse assunto, imediatamente vira aquela briga de, ah, mas o pobre não compra na internet, ah, porque não sei o quê. E isso é ruído. Isso não é um argumento real, isso é birra, né? Vamos aos números, vamos aos valores, isso é o que importa. 2,2 trilhões de reais arrecadados em 2023. E acabou ainda. Só em outubro passado, mais de 200 bilhões de reais. Essa mudança, imensamente popular, que erode mais ainda o poder aquisitivo do brasileiro. Repito mais uma vez que, de acordo com pesquisas, 59% de moradores de favela. A ideia de que isso não afeta o pobre de forma nenhuma é literalmente mentira. É negacionismo, certo? 2,8 bilhões seria o arrecadado com essa mudança de política de taxar essas compras, essas pequenas importações abaixo de 50 dólares. É um décimo de 1% da arrecadação do país no ano. Um décimo de 1%. Quem vai mais celebrar isso, eu imagino, são os donos de empresas como a Havan, a Magazine Luiza, essas empresas que vendem esses tipos de produtos. Esses caras é que estão celebrando. Agora eles acabaram de aniquilar a competição de fora. E eu entendo o argumento de que a indústria nacional precisa ser estimulada. Mas eu não acho que isso acontece quando você simplesmente impede os brasileiros de uma alternativa. Eu não sei se isso é o melhor caminho. Novamente, eu reitero que até pequenos empresários, até a indústria local, precisa de insumos que vêm de fora. Tem certas coisas que não tem aqui. Não tem aqui, bicho. Eu mantenho a mente aberta porque eu sei, eu sei que às vezes uma medida política que é benéfica a longo prazo vai causar resistência. Eu entendo isso, isso é normal. Só que eu não consigo ver um bom ponto pra isso aí. Eu honestamente não consigo. A ideia de taxar grandes fortunas, fazer com que as pessoas que mais ganham dinheiro contribuam mais com o desenvolvimento do país, me parecia que essa era a ideia. Foi essa a ideia vendida em rede social, em live de influência. Não era isso que falavam? Nenhum deles falava naquela ocasião que o caminho pro desenvolvimento da indústria nacional era onerar a classe média e as classes mais baixas. Eu preciso jogar na tela toda vez que eu falar desse assunto. 59% de moradores de favela fazem compras nesses sites. A ideia de que e-commerce é só pro burguesinho que mora no condomínio, isso é uma ideia descolada da realidade. É foda ver esse revés em que algumas pessoas... Alguns vão e criticam o governo e que eu aplaudo essa integridade, como foi o caso do Felipe Neto. Mas eu vejo muita gente passando pano. Tem aquele caso clássico do influencer que fez a dancinha lá na época do Remessa Conforme tentando convencer os seus seguidores de que a mudança no sistema de tributação ia afetar apenas as empresas que vendessem os produtos, não os consumidores finais. E na verdade, era obviamente mentira. Mas enfim, o que você acha sobre isso? Coloca aí nos comentários. Eu convido as pessoas que tenham um bom argumento, sem xingamento, sem ridicularização, sem ofender a inteligência do oponente. Me dê o melhor argumento possível de como isso funcionaria bem no nosso país. Me traga, sei lá, um exemplo histórico de como isso funcionou no passado no nosso próprio país ou em qualquer outro lugar. Me traga aqui, talvez não é de conhecimento comum, que outras medidas estão rolando paralelo a isso que realmente incentivariam a indústria nacional. Porque simplesmente tirar do brasileiro comum a opção de comprar mais barato, eu não vejo como isso melhora a economia nacional. Mas se eu estiver falando groselho aí, por favor, você que é economista, que manja mais, sinta-se à vontade aí para nos falar nos comentários. É isso, gente. Vou ficando por aqui e até a próxima. Eu já esperava que vindo para o Brasil, eu não ia ter o mesmo poder aquisitivo para certas coisas, como os meus hobbies, como equipamentos que eu preciso para o meu trabalho e coisas parecidas. Eu já planejava que a minha vida no Brasil não vai orbitar esse tipo de coisa. Eu pensava que eu já tenho o que eu preciso, já tenho o drone, tenho o computador, tenho tudo o que eu preciso para o meu trabalho, celular, tablet, videogame. Eu estou de boas. Eu estou buscando outra coisa na minha vida agora. E eu já imaginava que se fosse preciso um upgrade no meu computador, por exemplo, que está uma porcaria, né? A tecla não funciona direito, é uma merda. Eu já imaginava que eu ia ter que voltar para o Canadá para então comprar lá e aí poder continuar trabalhando. Eu só não esperava que isso ia afetar dessa forma, que até pequenos produtos de menos de 50 dólares, até isso... Porra, véi.